E neste sábado, três cidades maranhenses completaram 76 anos de emancipação políticas e shows com bandas marcaram a comemoração de aniversário de Vargem Grande, Chapadinha e Santa Quitéria do Maranhão. Em Vargem Grande, uma programação variada marcou o aniversário dos 76 anos de emancipação política da cidade. À noite, shows com bandas locais atraíram uma multidão ao Parque dos Buritins. A atração principal foi a banda Líbanos. Na comemoração dos 76 anos de Chapadinha, o destaque da noite foi o show da pastora e cantora Ludmilla Ferber, realizado na Praça do Povo. Um grande público prestigiou o evento neste sábado, 29 de março. A atração principal foi a banda Líbanos. Jesus, 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 Jesus Ali não estavam religiosos Eu creio que ali estavam gente como eu Gente que ama o Senhor Jesus Gente que ama a Deus Que busca a presença de Deus Que quer o bem Que é pessoas do bem mesmo Pessoas que tem sede e fome de justiça Nós queremos ver o povo do Maranhão Próspero, feliz As famílias do Estado do Maranhão Sendo cristãos servos do Deus Altíssimo Pessoas transformadas Nas suas histórias de vida Não precisa, não pare de crer Os sonhos de Deus Já vai estar, sim Não desistir Não vai, não vai, não vai, não vai Em Santa Quitéria, um público recorde Participou das comemorações dos 76 anos do município E para comemorar os 76 anos de emancipação política Na cidade de São Paulo O show foi a atração principal Boa Dão Tropicália Em seguida A banda Os Brothers de Fortaleza Fez a animação dos quiterenses Um bolo simbólico de aproximadamente 3 metros Chamava a atenção de quem passava pela principal praça da cidade Grandes shows marcaram a noite É tão gostoso quando Rafa, rafa, rafa Rafa, rafa Rafa, rafa Rafa, rafa Eu disse que eu não tenho carro Eu não tenho teto E se ficar comigo é o que gosta Do meu Rafa, rafa, rafa Rafa, rafa Rafa, rafa Rafa, rafa Rafa, rafa